Pablo que teve uma infância bastante complicada e hoje se tornou um dos maiores cantores de Arrocha consagrado por todos como o maior cantor de Arrocha da história hoje vocês vão conhecer a vida milionária de Pablo do Arrocha é rapaziada como é que vocês estão cara tranquilo hoje irei mostrar pra vocês a vida milionária de Pablo do Arrocha é isso mesmo cara, Pablo aí que é um dos grandes cantores aí e que é um cara que merece todo o sucesso do mundo e tudo que vem acontecendo na vida dele e que já aconteceu então rola a vinheta que eu irei mostrar tudo pra vocês, beleza? baseada, quando fala a palavra Arrocha o que vem na nossa mente é Pablo Pablo aí que tem uma carreira brilhante, mais de 20 anos de história consagrada aí por todos, considerado por alguns junto com Jailto como criador do Arrocha Pablo aí cara, que todo mundo respeita do gênero e eu mesmo particularmente considero Pablo aí como o maior cantor de Arrocha Pablo aí que já foi praticamente em vários programas de televisão, tem inúmeras músicas de sucesso e hoje, no momento, Pablo é o maior cantor de Arrocha da história pode ser que essa marca daqui a 10, 20, 30 anos possa ser batida por outro cantor mas eu acredito que nunca vai ser batida porque é um cantor da altura de Pablo cara, eu acho que ninguém nunca vai superar o que Pablo fez em nosso gênero porque cara, o cara que tem uma história, uma história, fala tudo cara porque sempre vai ter uma caneta pra escrever mais um pedaço da história mas nunca vai ter uma borracha pra apagar e é assim rapaziada, algumas pessoas falam que Pablo hoje em dia deu uma caída um pouco e tal mas cara, claro que não, que Pablo hoje tá naquele tipo, na carreira dele que ele fala assim não velho, hoje eu quero curtir mais minha família, já tenho 20 anos de história eu acho que ele já tem mais de 20 anos então ele tá naquele momento que só quer curtir a família não quer tá mais naquela correria de fazer 2, 3, 4 shows numa noite eu acho que assim, ele hoje só quer fazer um show na noite, no final de semana e assim, aproveitar mais a sua família eu acho que esse é o motivo aí de Pablo não querer fazer vários shows porque assim cara, quem é que não quer ver um show de Pablo na sua cidade porque assim, se ele chegar assim, ele não tiver nenhum bom momento na sua carreira ele chegar lá no show e falar gente, hoje eu só vou cantar músicas antigas todo mundo vai gostar porque assim velho, o Pablo tem um repertório muito ótimo e as músicas dele antigas é muito boa também e assim, eu mesmo particularmente ouço muito ainda mais agora, Pablo e Asas Livres Retro eu ouço demais, cara assim, Pablo é o maior cantor de Arrocha se você acha isso também que nem eu, comente aqui embaixo que você tá acompanhando com vocês, beleza? então como eu falei no título, deixar de mais nem menos aí de enrolação hoje nós vamos falar da milionária de Pablo do Arrocha então rapaziada, muito diferente de outros cantores aí que ostentam as suas redes sociais Pablo não é um cara assim que não gosta muito de ostentar, mostrar seus luxos, essas coisas mas nós sabemos que é Pablo que tem uma boa grana e vira e volta ele tá postando algumas coisas aí dos seus bens materiais nas suas redes sociais, velho então eu vou falar aqui pra vocês aqui esses valores se você tiver dúvida de algumas coisas aqui, de alguns valores que eu vou falar eu vou deixar o link na descrição pra você passar lá e poder conferir isso mesmo, vou deixar o link na descrição pra você passar lá e poder conferir porque tem gente que chega aqui nos comentários e fala ah, você tá mentindo, ah, isso e aquilo então eu vou deixar o link na descrição que é pra você passar e poder conferir, beleza? então vamos lá então rapaziada, pra algum de vocês que não sabem Pablo é um cara que ele gosta muito de roça, cara e ele tem fazenda, só que assim, nunca ele utilizou suas redes sociais nem programa de televisão pra falar onde eram as suas fazendas mas assim, ele utilizou suas redes sociais pra mostrar um pouco seus cavalos, né cara que ele é um cara que gosta muito de cavalos e assim, ele nas suas redes sociais deixou algumas fotos aqui ele nos seus cavalos então eu vou mostrar essas fotos aqui pra vocês, beleza? então vamos ver a foto de Pablo aqui em cima dos seus cavalos porque Pablo é um cara que canta muito e eu sou muito fã, vamos lá assim cara, como eu já falei aqui recentemente nessa série que eu iniciei aqui das vidas milionárias do cantor vou breve, vou trazer demais cantores aí que nós homens tem um hobby que a gente gosta muito de carro, velho e Pablo não é diferente Pablo tem um Porsche que é avaliado em mais de 300 mil reais isso mesmo, ele tem um Porsche que é avaliado em mais de 300 mil reais e ele deixou essa foto aqui do seu Porsche em suas redes sociais e eu vou mostrar aqui pra vocês, beleza? então vamos lá ver a foto do Porsche de Pablo pois é né velho, que Porsche lindo, cara eu sou muito fã de carro, velho e Porsche é um dos carros assim que eu acho mais lindo outra coisa que Pablo também tem é o ônibus que o ônibus é da empresa, a empresa é dele, a marca é dele então com certeza o ônibus é dele então Pablo tem o ônibus dele eu vou deixar a foto também aqui aparecendo pra vocês verem, beleza? então vamos lá então minha rapaziada, embora algum de vocês possa saber outros também possa não saber mas em 2016 Pablo deu uma entrevista pro programa do Domingo Legal mostrando sua mansão em Salvador 2016 há 4 anos atrás nós já estamos em 2020 e na época a casa de Pablo valia 7 milhões de reais, cara isso mesmo, 7 milhões de reais há 4 anos atrás agora pense bem comigo há 4 anos atrás a casa valia 7 milhões móvel é igual a ouro nunca cai o valor, só faz aumentar mais um pouco então hoje 4 anos depois essa mansão de Pablo aí no mínimo deve estar valendo mais de 10 milhões de reais porque imóvel nunca cai o valor, cara então essa aí é a mansão de Pablo no valor de 7 milhões de reais há 4 anos atrás eu acredito que hoje vale muito mais que isso porque imóvel nós sabemos que nunca cai o valor umas fotos aqui da mansão de Pablo pra vocês verem vamos lá nossa rapaziada, que mansão linda, né? Pablo merece, cara pela alegria que ele já passou pelas pessoas tanta gente que ele já levou alegria pra dentro de casa e assim, é um cara que veio de baixo vendia picolé e hoje está assim dentro dessa mansão é um cara que merece demais porque teve força de vontade e lutou e nunca desistiu dos seus sonhos e assim rapaziada a outra mansão de Pablo também era uma casa de Pablo que ele foi num programa do Domingo Show com Geraldo Luiz e falou que estava vendendo essa casa de praia e essa casa era da sua esposa e o valor da casa não foi revelado mas assim, cara que casa linda era aquela casa de Pablo cara, assim por cima assim a casa dá pra nós perceber que valia mais de 3 milhões de reais mas como ele falou a casa era da sua esposa mas se a casa era da sua esposa com certeza também a casa é dele porque assim quando a pessoa tem uma união estável cara, com certeza é dos dois então Pablo aí tem essas duas casas aí que é a casa lá em Salvador e a casa de praia não sei se ele já vendeu essa casa de praia mas se ele vendeu o dinheiro ele deve ter investido em alguma coisa então gente esse foi o vídeo de hoje aí só falando um pouco sobre a vida milionária de Pablo eu espero que vocês tenham gostado esse vídeo, cara se gostou se inscreva no canal e ative as notificações e deixe seu like pra você estar ajudando o nosso canal e se você gosta do Pablo mesmo velho de verdade se inscreva no canal porque sempre e sempre vai sair notícias dele aqui no canal beleza então muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui eu espero vocês no próximo tamo junto rapaziada